1, 2, 3, 4 Fala galera do Youtube! Hoje eu trouxe mais uma pessoa aqui Pra fazer mais um vídeo comigo Que é a... Raíssa! A Jamile! Ele já me viu! A Raíssa! Então gente, a gente vai começar com outra pessoa Nova no nosso canal Como que ela chama? Fala aí! Raíssa! Jamile! Sou eu! E ela não! E a Jamile é prima da gente Então a gente tem que fazer esse vídeo Dê história no like E se inscreva no nosso canal E mil e trinta likes! Dá um tiro no like aí rapaziada Por causa que só vai aparecer Um dia a gente vai gravar um vídeo de Free Fire É gente, a gente vai gravar vídeo de Free Fire Por enquanto a gente vai gravar Por causa que a gente começou agora Então galera Quem vai aparecer nesse vídeo aqui Vai ser eu e a Raíssa Viu gente? Por causa que a gente tem que gravar mais vídeo Por causa que a gente tem que fazer No nosso canal do Youtube E a gente vai fazer com uma pessoa Outra nova Que é a Bia Mas tem que esperar ela chegar É... Tem que esperar ela chegar No nosso nível anterior Gente Porque senão Não vai poder E a gente Piscou um papagaio Mas só tinha só uma linha A gente foi enganado Gente Ela tá falando aí Que a gente Você tem Siri Você tem Siri? Aham A Siri Põe pra gente ver a Siri Pra quê? Pra gente ver Melhor não Vai ficar assustador Bela Tem nada aí não Então galera A gente tá fazendo mais um vídeo aqui do canal Quem chama Bela É a cachorra deles Quem chama Bela É a minha cachorra Mas os meus pitbulls Eles é com de guarda Então eles não tem como ficar Se preocupado Aqui gente Eu vou deixar um vídeo aqui Com a minha prima Que eu só vou Ali guardar meu papagaio Minha linha Por causa que a gente Pegou um papagaio E o Pedro gente Então toma E daí Gente Ele deixou cair Um negócio aqui Ele deixou cair O prato Aí a gente Tá aqui Eu não tô acreditando mais Por quê? Ué? Ué Calma Eu tô acreditando mais Que eu já tô A bojada Eu tô Toda 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 Né Pelo menos Eu estou aqui Pra gravar pra vocês Vai filmenos Tô levando Né Aí Tô aqui Eu vou esperar um peru Eu acho que eu acho que eu tô aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui E ele tá vindo aqui, ó O Pedro tá vindo, gente Gente, o Pedro tá aqui Não, gente, que eu não tô aqui Gente, que eu não tô aqui Vou dar um pulão e você vai assustar Ele não tá aqui não Tchau Uou Que susto Então, gente, a gente vai gravar mais um vídeo aqui no canal do YouTube E hoje, gente, a gente não vai ficar aqui só falando Hoje o que que a gente vai fazer? Eu não sei Hoje a gente vai O quê, galera? A gente vai fazer a Cine A gente A gente A gente A gente aqui tá numa casa Não é, gente É a casa do Pedro É a minha casa, gente E aqui tem a raiz Então, gente Hoje a gente vai gravar Um vídeo Fazendo Piruletas Piruletas A gente já vai vir com o vídeo de volta, gente Só vou dar um cortezinho Só vou dar um cortezinho no vídeo Alguém Tá Aí eu brinquei com ele Aí eu brinquei com ele Sai, sai, sai Eu só tô cortando Então, gente Tá tudo vermelho aqui Tô fazendo um efeito Olha aqui A raiz aqui, gente A gente tá vermelho Tô fazendo um efeito do dedo Gente, a gente vai fazer uma pirueta A gente vai fazer uma pirueta Jamile Vem Não é pra subir em cima Então, gente Como que eu vou fazer? Então, peraí, gente Eu só vou colocar Gente A câmera Eu só vou colocar a câmera aqui, gente Vamos Dá licença aí Vamos ver se a câmera tá prestando Olha aí Olha aí, produção Produção? Eu não sou uma produção, não Eu não sei É a minha inspetora Você tem um pesado Eu já começo aqui a minha produção aqui Então, gente Eu vou dar uma piruleta Gente Então, eu já dou uma piruleta Agora a minha Agora é a vez da minha Consistente Por causa que minha prima Não vai Quem vai, gente? Vai ser só uma menina Vai ser só uma menina Que vai ser A Raíssa Então, gente Eu vou colocar a câmera aqui de volta Pra Raíssa fazer Porque A minha pequenininha lá, ó A Jamile não vai poder ir Por causa que ela não apareceu no canal todo, gente Então Vocês depois vão conhecer ela mais Fazendo um vídeo só Sobre ela E eu e a E eu e a Raíssa A Raíssa Ela vai dormir aqui hoje Minha prima, né? Não, minha prima não Eu A Raíssa Eu sou sua prima Não Mas Você é a inspetora Quem ajuda aqui no vídeo Então, gente Aqui Gente Aqui, ó Vou fazer um cortinho blindado Nesse cabelinho aqui Então Ela Que vai fazer aqui o vídeo Gente A Raíssa tem sete anos E eu já tenho dez Então, gente Fica mais ligado Nesse vídeo Mas eu não cresci muito Então vai lá Que eu tô olhando Em Três Dois Um Em Três Dois Um E Vai, agora Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai correndo Vai Vai no rápido Vai no rápido Coloca a mão ali Coloca a mão ali Assim toda E depois tira Vou A gente vai no rapidão Um Dois 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 Vai, vai Rinho Rápido 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 Eu fiz errado Gente Eu bato minha cabeça Levanta a casa Vê Eu falo assim Fábio Eu não aprendo Nada Gente Agora a gente Vai te mostrar A pirueta Agora A gente pode tirar Do vídeo E acabar o vídeo Gente A gente já tá muito Tchau, tchau Gente Até o próximo vídeo Com muito sono Porque a gente fez Muita coisa hoje Não é? Ah Vamos embora Pro vídeo Que a gente tem Então tchau, gente Até amanhã Obrigado, Jesus Cosa Bum Tch 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 Tch